Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Vários jogos gratuitos pra vocês aproveitarem agora. Tem jogos pra sempre, também vários jogos por tempo limitado, incluindo dois jogos aí daquele jeitinho que vocês gostam muito bem no Playstation 4. E também sorteio aqui do God of War Ragnarok, o ganhador do kit game aí da Playstation. E antes de tudo, já dê sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todos os vídeos. E bora lá! E galera, já começando falando aqui do sorteio que aconteceu ontem aí no perfil da MK Games, né? No perfil do... ou da MK Prêmios, quem acompanhou, quem viu aí no meu perfil, avisando aí que foi adiantado, né? Era pra ser hoje, mas foi adiantado aí pra ontem, dia 6 do 9, como tá aqui. E o ganhador foi o Eduardo Silva Mendes, que preferiu aí o valor de 6 mil no Pix. Então, galera, sempre tô mostrando aqui novas ações e todas as ações que eu for mostrando que é bom vocês aproveitar. E tem vários bilhetes premiados, né? Dessa ação foi 10 bilhetes premiados de 500 reais e esse kit aí é de 6 mil no Pix. Então, sempre fica de olho que em breve vai ter nova ação aí insana. E o sorteio aqui, galera, antes de mostrar os jogos grátis, fazendo o sorteio aqui do Goro for Ragnarok. Se você tiver o PlayStation 4 ou o PlayStation 5, é isso que é pra galera que acertou o jogo. Então, vocês podem ver aqui o jogo que acertou, né? Que eu falei que ia ser um jogo. Se acertar, seria ganhar ou participar do sorteio, dependendo da quantidade de pessoas. E foi bastante gente, galera. Olha só pra vocês verem. Aqui coloquei, né? Numa imagem somente, todos os ganhadores que acertou do Harry Potter ali, do Harry Potter e do Quadribol. E aqui, galera, eu vou contar até 5. Vou girando aqui e vou... Aonde que eu parar, vai ser o ganhador do Goro for Ragnarok. E entre em contato comigo lá no Instagram pra vocês receberem esse jogão, beleza? Se você tiver o PlayStation 4, vai receber no PlayStation 4. Se você tiver no PlayStation 5, vai receber no PlayStation 5. Então, fazendo aqui, ó. Eu ia fazer no Instagram, mas vou fazer aqui mesmo. Eu vou rodar. 1, 2, 3, 4, 5. Parou. E aqui, galera, ó. Ganhador for Max Power 6838. Aqui, ó. Ele citou o Harry Potter, né? Campeões do Quadribol. Marvel Midnight Suns, Like a Dragon. Mas como ele citou um, e realmente é esse aqui que acertou, né? Como todas as pessoas falaram, esse aqui foi o ganhador. E o próximo, galera, o próximo jogo. Comenta aí quais jogos vocês querem que eu faça. Muita gente me falou, galera, Gift Card. Gift Card aí no valor de um jogo. Acho que Gift Card de 300 reais, 250 reais. Eu acho que é até melhor, né? Porque aí vocês compram o jogo que vocês quiserem. Então, o ganhador aí foi o MaxPower6838. Entre em contato comigo lá no Instagram. Você ganhou o God of War Ragnarok. E se você não ganhou, galera, não fique triste que vai ter próximas vezes. E já falando aqui, né? Dos jogos gratuitos. Primeiro, falando desses dois jogos. Daquele jeitinho lá que vocês sabem muito bem. Pra sempre. No PlayStation 4. Por que eu tô falando no PlayStation 4, galera? Quem me falou, tá funcionando somente no PlayStation 4. O primeiro aqui tinha mostrado a demonstração do Minecraft, né? Que tava somente na conta japonesa. E esse aqui com algumas pessoas relatando que também tá na conta BR, galera. Ontem mesmo, né? Ontem de tarde me falaram isso nos comentários. E se você tem o PlayStation 4 aí, vou deixar na descrição aqui, ó. Vou deixar na descrição pra vocês baixarem. A demonstração não custa nada. É bem pequenininho. Ver se tá completo mesmo. No meu, galera, não deu certo. Mas, né? É uma coisa ali que não custa nada vocês tentarem. A demonstração tá gratuita. Se vocês tiveram um tempinho sobrando aí. Vê aí se o jogo tá completo ou não. Ou se ficou completo e depois não ficou mais. Mas na conta japonesa, como eu falei, a demonstração está gratuita. Ou estava, não sei. Até o momento, né? Da semana passada que eu gravei. Estava pela conta japonesa. Mas tenta ir pela BR pra ver se dá certo. Também me falem nos comentários, beleza? Pra todo mundo também ficar sabendo. E esse aqui, galera. Esse aqui, se você tiver ele gratuito aí da versão que foi dada aí de um final de semana do Maidenfell 2023. Esse eu resgatei no meu PlayStation 4. Também tá funcionando no PlayStation 5. Então se você tiver aí o Maidenfell, apesar que é um jogo ali que muita gente não gosta, né? De futebol americano. Eu mesmo não curto, né? Mas eu sei que tem algumas pessoas que curtem. E se for gratuito, melhor ainda. Por quê? Mesmo se você não for jogar, tem algum amigo ali que joga. Você pode vender o jogo ali e fazer uma graninha extra. E o Maidenfell 2023, se você tiver ele adicionado na biblioteca, dá uma olhadinha aí. Porque o jogo tá funcionando completado, galera. Recebendo troféu, recebendo conquistas. Normalmente já tá no 2025, né? O Maidenfell 2025. Esse aqui tá funcionando até hoje. Mesmo depois de atualizações como outros jogos. Mesmo depois de atualizações. Funciona ainda daquele jeitinho que vocês conhecem muito bem por completo, galera. Esse aqui, tanto no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Dê uma olhadinha aí nessa biblioteca. E falando dos jogos, né? Jogos aí pra vocês jogarem agora. Tá disponível, galera. Nova demonstração. Nova demo aí. No PlayStation 5. Quer dizer que somente no PlayStation 5. Que é do Fast Pinguim, galera. Isso mesmo. Esse Fast Pinguim tinha mostrado onde que iria ficar disponível hoje. Então, o período pra vocês jogarem aí é de hoje até dia 9. Então, o jogo ali, né? Meio de competição. Que você pode jogar com até 40 jogadores. Você escorrega ali de água super acelerada. Inspirando-se no deserto. Salva-se com exploração debaixo da água. E até nos céus. Dá uma espreitada aí ao torre de cerca de 10 minutos. Que cobra aí até 4 pistas de uma variedade de opções. Então, você pode jogar esse jogo. Testar aí. É um estilo ali de competição de Fall Guys. Eu acho que você vai gostar. Se você gosta de Fall Guys, vai gostar desse jogo também. Principalmente pra jogar online aí com seus amigos. Próximo aqui também, galera. A beta aberta que tá disponível do Call of Duty Black Ops 6. Isso mesmo. Então, você pode jogar aí até dia 9. Foi liberado ontem. Tá disponível aí esse modo multiplayer, né? Que você pode explorar aí uma série de mapas principais. 6 contra 6. Ataques inéditos. E também você pode equipar e triçá-los com sua equipe. Curtir muitas outras inovações que mudam o jogo aí constantemente. E esse jogo, pra quem não sabe, vai chegar o Call of Duty. Novo Call of Duty dia 25 de outubro. Vocês podem testar aí o modo multijogador. Que tá sensacional. Todo mundo elogiando. Daqui tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Essa beta também, se você não viu o vídeo de ontem. Também tá disponível somente esse final de semana. Do Top Spin. Jogo de tênis aí. Top Spin 2K 25. Novo jogo, galera. O jogo tá até na promoção, né? 209,94 com 40% de desconto. Se você joga tênis. Se você gosta de jogo de tênis. Tá aí. Pra vocês experimentarem. O jogo tá completo. Lembrando, o jogo tá completo. Completo, galera. Tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Pra vocês aproveitarem até amanhã, né? Hoje, sabadão. Até amanhã que vocês podem jogar. E o Maidenfeld. Eu tinha mostrado em Maidenfeld 2023. Totalmente na faixa. Pra quem resgatou ali do período de final de semana. O Maidenfeld 2025 também tá gratuito por completo. Esse final de semana. Pra você que gosta de futebol americano. Tá aí também pra aproveitar. E jogos Free Pay Days. Você tem Xbox. Os dois jogos aqui. Que tão também no Playstation. Tá no Xbox. Pra você que tem aí. O Xbox One. Suiz X. OS. O Maidenfeld 25. E o Top Spin 2K 25. Aí. Pra jogar. Esse aqui. É um pouco maior. O tempinho um pouco maior. Que na Playstation. Vai estar disponível até segunda-feira. E na Epic Games, galera. Epic Games tem jogo gratuito. Pra sempre. Resgatou. Fica pra vocês permanentemente. Vou até deixar o vídeo rolando aqui. Do Snipe Ghost Warrior Contrax. Jogaço, galera. Jogo custa R$ 96,99. Resgatou. Fica pra vocês permanentemente. Olha aqui pra vocês verem. A torta maior de todos os assassinos. Um jogo de franco atirador de combate mais realista já criado. Envolve-se uma campanha imersiva para um jogador que se estende por vários vastos mapas totalmente abertos. Jogar, galera. Pra quem gosta de jogo de tiro. Olha aqui pra vocês verem. Jogo de Snipe. Esse jogo sensacional. Esse aqui. Eu vou resgatar. Tem jogos que eu não resgato, né? Mas tem jogo que vale a pena resgatar. Principalmente economizando a graninha. Boa, cara. Olha só. R$ 100 no jogo. Resgatou ali. Vai ficar permanentemente detalhe. Você tem que resgatar até dia 12. Passou dia 12. Não tem como pegar mais. Já resgatei. Já está na minha biblioteca. Então aproveite também que eu vou deixar na descrição. E é isso, galera. Mostrando aí esse vídeo sensacional. Todos os jogos aí. Tá gratuito pra vocês aproveitarem agora. Baixe aí. E se você gostou do vídeo. Já deixe sua força de sempre. Deixando seu like. Se inscreva. E ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.